Bom, galera, estamos aqui escalando, já escalamos tudo isso para poder voar com o Denis, e é isso aí, voo livre no Hawaii. É, galera, estamos preparando aqui já, hein, para encarar o visual irado lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, mano. Estamos no céu. Windy Coast by Hawaii. Vai segurando. Voto, 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 voto. Vingo. Caralho, hein. Agora posso relaxar. Nossa, estava tenso, bravo. Não chega perto das pedras não, caralho. Fica de boa, caralho. Não, por favor. Não me irrita não, hein. Por favor. Não me irrita não. Agora, agora. Não chega perto das pedras não, tem uma cruz ali, porra. O que manda nessa porra aqui sou eu. Como é que é? O que manda nessa porra aqui sou eu. Será que ele manda mesmo? O que manda nessa porra aqui sou eu. Não tem uma cruz. Não tem uma cruz. Aê, moleque. Aê, moleque. Aqui é o papai, caralho. É o Windy Coast, caralho. Está tirando. Olha o vinho onde foi filmado o Jurassic Park. Preste atenção, no bolo. Não estamos precisando de atenção no Jurassic Park. Nossa, o que eu estou fazendo aqui em cima? É o Big Rider, parceiro. Está na minha mão. Obrigado, irmão. Puta prazer em ir lá contigo aqui, viu? Caralho. Se liga, olha o trem que nós ficamos. Olha, subi, subi. Pela montanha, caralho. Olha esse pico. Que nada. Aê, rapaziada. Aqui é o Windy Coast. E o Windy Coast no Hawaii. Vai segurando. Olha esse pico, galera. Espetáculo, espetáculo. Aê, galera. Estou aqui com o meu prazo de infância. Denis Pimentinha. Voador, um dos melhores paraglider do Brasil. Olha a área. Onde nós estamos? Está gravando. Isso é uma minha cara. Olha o que eu te amo, galera. Hashtag, liga nas alturas by Hawaii. Chupa, Liege. Sou malcriada. Malcriada. Eu gravei para tu aqui, não te falei? Minha palavra não faz curva, não, mulher. Te amo. Pode desligar. Você não pica para a galera. Vai vendo. Vão livre no Hawaii. Para o Denão. Windy Coast na cabeça, porra. Vou para lá agora para a gente mostrar o visual de lá. Outro lado? Dois energias para nós. Mais que brilha, sol. Alô, galera. Alô, galera. Estamos aqui. De cima do Hawaii. Olha isso. Alucinante. Uma das melhores experiências da vida. Voando no Havaí com o Brother Dennis. Olha o vale sagrado lá. A baía de Carrana lá embaixo. Vai voltando agora, Denisse. Olha os corais lá embaixo. Alô, galera. Olha o penhasco. Olha o penhasco. Olha isso. Que loucura, brother, muito amor Ali, ó, vendo? Ali, ó Ali, ó, bem baixo É isso aí, galera É nóis É nóis que brilha Sobrevoando o pouso ali Show de bola, uma estradinha Que irado isso, galera, que irado Sobrevoando o pouso ali